Música A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou a audiência pública com o tema UFSC em risco. O objetivo foi discutir a situação da universidade em meio ao bloqueio orçamentário. A audiência proposta pela deputada Luciane Carminati aconteceu no auditório Antonieta de Barros, que excedeu a capacidade. Por isso, um telão foi disponibilizado no hall da Alesc. O dinheiro bloqueado na UFSC pelo Ministério da Educação chegou a 30% do valor total das chamadas verbas discricionárias previstas para 2019. As despesas com vigilância, limpeza e energia da universidade no mês de agosto ainda não foram empenhadas. Quando tu tira e bloqueia o orçamento, tu começa a tirar o direito do aluno estudar. Tu tira uma bolsa de estudo, o aluno vai para casa. Tu tira uma bolsa de estudo, tu tira do laboratório equipamentos, custeio para o laboratório, tu tira pesquisa. E às vezes tu quebra projetos de pesquisa que poderiam ir 10, 15, 20 anos. Em pesquisa tu quebra isso. Então tu compromete pesquisa, tu compromete o ensino. O jovem que às vezes perde a bolsa, perde a condição de começar a se manter. Então tu tira o direito de um jovem se formar, que aí é mais grave. Os estudantes, que estão em greve na UFSC desde o dia 10 de setembro, se manifestaram com faixas e cartazes. Quem entra na UFSC e vê uma UFSC em greve, entra vê uma UFSC organizada. Só a gente olhar aqui essa audiência pública lotada, de não só estudantes, mas estudando comunidade acadêmica. E eu acho que isso precisa ser mostrado para o país inteiro. Uma cobrança ao Ministério da Educação foi aprovada, pedindo desbloqueio do orçamento de 2019 e restituição do orçamento de 2020 destinado à universidade. Os pedidos também serão entregues através de ofício para que a bancada parlamentar catarinense defenda as reivindicações.